Boa tarde, bem-vindo, mais uma aula de linguagem. Muito bem! A semana passada a gente viu a letrinha C, não é isso? Mas primeiramente vamos fazer nossa oração, vamos lá! Santo anjo do Senhor, meu celoso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me ilumine, amém! Boa tarde, coleguinha, como vai? A sua companhia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha, como vai? Boa tarde! Na nossa aula de linguagem da semana passada, vimos a letrinha C. C de coração, C de coelho e C de casa. Esta semana nós vamos saber a família do C. Vocês vão entender que o C tem dois fonemas. Dois fonemas, tia? Sim, duas oralidades. E para fazer a família silábica do C, tia trouxe uma letrinha aqui que vai ficar junto com ele. Está certo? Quem sabe essa letrinha aqui? Muito bem, a letrinha A, ainda bem, vocês sabem. E essa daqui? É, muito bem. Essa letrinha aqui? I, e essa? O, muito bem. A letrinha O. E essa daqui? A letrinha U. É nossa vogais. Tia vai pronunciar direitinho para vocês, está certo? Acompanha aí. Vamos pronunciar com tia. C com A fica K. Vamos lá, todo mundo. K. C com A, K. A, C com O, Kó. C com O, Kó. Vamos lá, todo mundo. Kó. E C com a vogal U fica Kú. Kú, certo? Ká, Kó, Kú. Vamos lá. C com A fica Ká. C com O fica Kó. C com U fica Kú. Eu vou trazer as outras duas vogais, que é a E e o I. Tia, como eu pronuncio? C com E. Cé. Cé. C com E. Cé. E C com I, Cé. Vamos de novo. C com I, Cé. Muito bem. C com I, Cé. Vamos lá. C com E, Cé. C com I, Cé. Muito bem. Vamos ouvir. Primeiramente, vamos fazer nossa chamadinha de hoje? Vamos lá. Alana, Alexi, Bernardo, Eric, Miguel, Samuel e Samuel, Taís Samuel, Alves, Pedro, Pedro Henrique, Maria Eduarda Patrício e Sofia Vitória. Vamos acompanhar agora a musiquinha da família silábica do C. Vamos lá. Tia vai botar uma musiquinha para vocês cantarem com tia. Vamos lá. Vamos lá. Fiz I, Cé. Música 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 Boa tarde, gostaram da aula? Espero que sim. Beijo e até a próxima aula, se Deus quiser. Música Música